A paz do Senhor Jesus para a nossa cidade de Juiz de Fora. Eu sou o pastor Walter França de Souza. Faz parte da Igreja Evangelica Jesus Cristo, a única esperança. É com muita alegria, é com muito prazer, e nós sempre levamos as nossas mensagens. Mas hoje eu vou gravar uma série de mensagens sobre a Patrícia da Igreja. Ou seja, nós vamos falar sobre os reformadores, aqueles homens que deu a sua vida por na Gé chegar até nós. Muitos deles foram até Marte, né? E queríamos falar um pouquinho da biografia de Calvino, o João Calvino. Porque falar toda a história de João Calvino é impossível, né? Segundo algum historiador calvinista, já tem mais de 500 anos a história de Calvino e até hoje ainda não é conhecido. Todo livro, toda a história de Calvino. Então, a biografia, vamos falar um pouquinho sobre a vida de Calvino. Quem foi Calvino, né? Aqui nesse mundo. Calvino, ele nasce na Suíça, no ano de 1509. Calvino foi um grande espelho da humanidade, de sua época. Ou seja, o mundo dos seus dias pôde conhecer Deus através da vida de Calvino. Muitas nações também pôde conhecer Deus através da vida de Calvino. A biografia da vida de Calvino, ela é muito rica. E nós queremos, então, falar um pouquinho dessa biografia, né? Primeiro, ele foi um grande teólogo. Segundo os comentaristas, um dos maiores de sua época. E todos os teólogos, o Teano, iam aprender com Calvino. A sabedoria de Calvino era algo subnatural. E aonde Calvino chegava, o João Calvino chegava, ele impactava as multidão. E ele era um homem muito estimado, muito honrado pela sociedade da sua época. Então, a sabedoria de Calvino, realmente, impactava as nações e todos os teólogos de sua época. Ele vivia exclusivamente, somente, para Deus, né? E todos que conheciam Calvino, admiravam Calvino. Não só pelo seu poderio de sabedoria, mas também pela sua honestidade. Ele era um homem honesto, um homem correto, um homem de caráter, curado. E não havia como usar Calvino em nada. Onde ele chegava, todo mundo se curvava diante de Calvino, né? Me faz lembrar também de Daniel, um grande servidor da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada chega a dizer que o mundo e sua época também procuraram ocasião para acusar Daniel. Ele foi o primeiro-ministro e perdeu as pés, convidado por dar o ensino. E Daniel causou um desconforto nos demais inícios, nos demais homens portões de sua época. Eles vascularam a vida de Daniel, mas não pude encontrar nada para o acusá-lo. Assim também era a vida de Calvino. Ele vivia exclusivamente, somente, para honrar a Deus, para servir a Deus, né? No campo da teologia, ele era respeitado. Mas uma das suas obras muito conhecidas foi as Institutas de Calvino, né? E se impactou muito o mundo da sua época. E mais tarde também, o cinco ponto calvinista, escrito pelos seus próprios discípulos. Então, a sabedoria de Calvino realmente era uma sabedoria sob natural. Muito rico de conhecimento, de sabedoria e muito fiel a Deus, né? Então, meus queridos, Calvino, ele pregava as suas doutrinas. E a doutrina que destacou muito do Sr. Tim na sua época é a eleição. Deus, na sua consciência, escolhe os eleitos. Aqueles que vão ser salvos e aqueles que vão ser condenados. Tudo isso era novidade para o mundo de sua época. Essa inteligência de Calvino. A instituição de Calvino realmente era uma escola, né? Até hoje é uma escola para todo calvinista, né? Muito rico de conhecimento. E também um cinco ponto calvinista, também muito rico, né? Calvino escreveu mais obras que é Agostinho Pona. Agostinho Pona escreveu cento e três obras, cento e três obras. Diz alguns teóricos calvinistas que a obra de Calvino ainda era maior do que a de Agostinho, né? Então, o que nós queremos apresentar hoje na biografia de Calvino? É mostrar para todos nós que esse som era um diferenciado, era um diferente, Era um homem honesto, correto, sincero. E Calvino era uma pessoa super inteligente, muito franco, muito transparente. Ele não aceitava bajulação, indolatria, não. Ele era muito sistemático. E ele dizia que tudo que ele tinha é Deus que deu a ele. Deu mesmo, não tinha nada, né? Tudo era Deus que deu a ele. Ele foi um dos grandes professores da língua original, professor de filosofia, de teologia. Ele teve as melhores faculdades do mundo, de sua época. E ele deixou para nós um grande legado. Um grande legado de honestidade, de sabedoria, de conhecimento. Então, Calvino, ele era, assim, um espelho de Deus para o mundo ver Deus através do seu dia, através da sua época. Foi um grande informador. Não só na área de teologia, mas na área econômica, na área política. Ele ajudava muitas pessoas na área da política, né? Muitas pessoas carentes, que passavam fome, etc. Ao outro lado, ele ia ajudar. Calvino, ele fazia a obra que Jesus mandou. Que a igreja primitiva mandou. Ele trabalhava, levando o pão para os pobres. E ajudando os necessitados. As pessoas mais carentes. E tudo que ele fazia, fazia para agradar a Deus. Então, você vai perguntar a Calvino. Você não tem orgulho de nada? Da sua sabedoria? Dos seus bens materiais? Ele dizia, não. Tudo que eu tenho é Deus que me deu. É para Deus ser louvado. É para Deus ser glorificado. Me faz lembrar do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, versículo 31. Então, quer que comamos, quer que me levamos. Ou seja, tudo que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Tudo que Deus nos dá é para a glória dEle. É para o louvor dEle. Sente Deus a sabedoria. Depois de fazer um bom seminário, elogio. Depois de estudar as línguas original. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a honra de Deus. Tudo é para o louvor de Deus, meus queridos. Então, quer que comamos, quer que me levamos, fazemos tudo para a glória de Deus. Essa era a presofia de Calvino. E faz lembrar também do apóstolo Paulo, no Salmo 103. Bem dizer, minha alma, Senhor, tudo que há em mim, bem dizer ao teu santo nome. Então, meus queridos, a biografia da vida de Calvino, realmente, foi uma biografia muito rica. Apesar de durar tão pouco tempo, Calvino viveu só 54 anos. As suas obras, até hoje, ainda não foram descobertas pelos teóricos. Muita história de Calvino. O que nós aprendemos, então, com Calvino? Calvino não dispersava um minuto de tempo. Não, Calvino, segundo a construção do calvinista, ele dormia 4, 5 horas só. Madrugada, Calvino estava escrevendo livro, estava estudando, né? E levando para o mundo a palavra santa de Deus. Ele era, assim, um grande religioso. Ainda não havia, assim, o protestantismo, né? Não havia o protestantismo. Embora Martírio Tério já tivesse havido a reforma, mas praticamente ninguém conhecia a reforma. Mas assim que Calvino, ele conheceu as escritas de Martírio Tério, Ele me adorou na teologia paulina, da pós-paro, mas só é romano. E Calvino converteu ao protestante. Como Calvino era muito amado, muito amado, pelo imperador, pelos teóricos, pelo pardo, pelos reis, todo mundo, ele era estimado e respeitado. Mas Calvino era muito franco e transparente. Ele não escondia nada da verdade. Quando ele descobre a verdade verdadeira, que é a escritura sagrada, ele começa a jogar fora muitas coisas que ele tinha aprendido na sua religião, no nome da religião. Ele dizia só a Bíblia sagrada. E ali trouxe desconforto para Calvino, porque começou a haver perseguição na vida de Calvino. Diz a história que ele sempre estava mudando de endereço, ele era muito estimado e muitos amigos ajudavam a esconder ele. Começou a ter perseguição até ter de morte. É que Jesus falou em Mateus 5, do versículo 10 ao versículo 12. Quando você realmente proclama o nome de Jesus, o nome santo, o nome maravilhoso, o nome bendito, isso vai causar um desconforto nas obras das trevas. A força maligra, os principais da protestagem, vai partir para cima. Então isso aconteceu com Calvino. Ele tinha que esconder de endereço, endereço, por causa da perseguição, que era em barco e para carro, em cima de Calvino. Por que nós estamos perdendo um pouquinho da biografia de Calvino? Nós estamos perdendo um pouquinho da biografia de Calvino para deixar registrada na internet. O trabalho desse homem, ele fundou escola e cresce, ele fez uma grande obra, não só na Suíça, em todos os países. Calvino estudou em Roma, estudou na faculdade de Roma, estudou na Inglaterra, na Alemanha, estudou em vários lugares. Calvino, ele tinha uma sabedoria sobrenatural, de muita vivência, então Calvino deixou para nós um grande legado. De honra de Deus, de fidelidade, de honestidade, de amor, de sabedoria. Ele nasce em 1509 E vem morrer no ano 1564 Adorou 54 anos O caro reino veio 100% A servir a Deus Peço perdão aos ouvintes, eu estou resfriado Eu estou resfriado agora recentemente Por sinal, onde eu passei a ter de cama Nem eu sei, nem já tenho Hoje estou aqui gravando, porque é a obra de Deus Então Calvino, ele deu a sua vida para servir a Deus Calvino, ele não teve assim uma família Nem foi vovô Não, ele veio 100% para Deus Na sua segunda idade, ele conhecia uma aluna dele Uma viúva, uma viúva eslóvia Ele casa nessa viúva Mas foi pouco tempo de casamento Parece que Deus nem queria que ele casasse Ele teve um filho, né Com cinco anos, esse filho morreu Calvino ficou muito abalado E logo também, depois de sete anos A mãe do garoto, a viúva, esposa de Calvino Também veio falecer E Calvino ficou muito abalado Muito triste Muito amosteado E logo depois de sete ou oito anos Também Calvino veio falecer Então, meus queridos A história de Calvino A história linda A história bonita E qual o legado que ele deixa para todos nós Como cristão Servir a Deus Com amor Com carinho Calvino Calvino Passava Dez, doze, quinze horas por dia Lendo Escrevendo Dedicando a aula de Deus Ajudando as pessoas carentes Defendendo as pessoas pobres Com seus livros Ele vendia Arrecadava dinheiro Para ajudar as pessoas pobres Ele viveu Tudo para Deus E Deus, então, logo Chama Calvino Para descansar No paraíso Que está no salmo Centro 15, versículo 16 Aos olhos do Senhor É precioso A morte Do seu santo Não é? Então, Deus Recorre Esse homem Mais cedo Um pouquinho Porque Ele desgastou Tudo Na obra De Deus Ele não sabe que adolescência Nem infância Nem mocidade Não Ele não Ele não viveu Nenhum amor de pai e mãe Ele não tinha tempo E nem do seu filhinho De cinco aninhos Ele não tinha tempo Ele perde o seu filhinho Perde a sua esposa Por poucos anos De casado E logo também Ele morre Então, resumindo Deus Deus Fala conosco Na biografia de Calvino Que Às vezes Você vai sofrer Por servir a Deus Quando você serve a Deus De verdade Quando você ama Jesus De verdade Você vai sofrer Vai Mas Deus Vai estar sempre com o braço aberto Para te acolher Na hora da sua passagem Para a eternidade Tem anjos Lhe esperando Que você foi o quê? Um vencedor Como diz Apocalipse Você venceu As tribulações Você venceu As lutas Do dia a dia Mesmo que você Recebeu o abandono Dos seus amigos Até a sua família Mas Deus nunca vai Te abandonar E nem me abandonar Então Ser vindo Esse Deus Santo Esse Deus medido É a maior A vitória De um cristão Que Deus assim Abençoe A todos vocês Que ouvi um pouquinho Da biografia De Calvino 60 Aliás 54 anos de idade Ele deu Para Deus Para Deus Para a obra De Deus E Deus Manda A recolher E Deus abençoe A toda A juiz de fora Eu sou o pastor Valter França De Souza Faz parte da igreja evangélica Jesus Cristo A única esperança Você querendo Algum conselho Do pastor Valter Uma boa visita O seu lar Nós temos o maior prazer De visitá-la De conselhar Querendo Nesse mundo Da nossa igreja Tão na zona norte Que na zona sul Estão de portas abertas Para vocês Na zona norte É na rua João Leite de Oliveira É 473 Em corte sol Quinta E domingo Às 19h Temos culto Já no Parque do Azal É a rua Maria Perpetua Número 145 Parte de baixo Também Às quartas Sextas Domingos Temos culto E em Dom Lojo É na rua Belo Varo 95 Também Às quintas E ao domingo Temos também Culto Muito abençoado Por sinal Há muita gente Chega lá Na nossa igreja Deus tem abençoado Em Piranga É na rua Da Cibarga 705 Também Às quinta-feira E ao domingo As portas Estão abertas Para nos receber E Deus abençoe a todos Muito obrigado Para nos receber